Vamos fazer um lançamento aqui de apresentação em primeira pessoa Da nova GSX-S1000 Primeira coisa que você já vai ver são as três cores da moto Detalhe de camuflagem aqui, você gosta? Olha isso aqui Design bonito né? Inclusive ajuda a deixar a frente mais estabilizada Seria um downforce aqui E nessa coloração Ela tem uma pegada mais fosca com brilho Também muito bonita Bem estilosa E é o seguinte Aqui você tem 152 cavalos 11.000 RPM Um torque de quase 11 10,8 A 9,250 Então a hora que você trocar a marcha vai cair onde tem E vai continuar empurrando a moto Essa força vai ser muito legal numa pilotagem Para quem gosta de sentir aquela patada no peito Suspensão invertida de 120 milímetros Onde você tem regulagem de pré-carga Compressão e retorno Um disco de 310 milímetros Brembo Quatro pistões Isso aqui que você está vendo É a leitura do ABS E dos módulos de pilotagem que tem Na traseira 250 milímetros Um pistão só Nissin E o pneu perfil 190-50 Já tirando uma dúvida para vocês Que vão me perguntar Ah, mas eu só achei 190-55 Posso colocar? Pode Quando você aumenta a altura do pneu A primeira coisa que você sente É alongar a relação da moto Outro ponto É que você ganha um pouco mais de área de bandagem Posso colocar um 200? Pode também Então Quanto mais alto o perfil do pneu Mais Aqui no caso A gente está descrevendo uma naked Ou uma super esportiva Você vai alongar a relação dela O amorcedor traseiro 130 milímetros de curso Onde você tem o regulagem de retorno do outro lado E pré-carga também Full LED Uma sequência aqui de dois faróis Olha o painel LCD Todas as informações Então bem completa a moto Espero que a gente consiga fazer um teste slide Estou fazendo uma apresentação Mais superficial para vocês Mas que vocês conheçam aí A moto Qual das suas cores, filho? Fala aí nos comentários Prefere a preta? Eu gosto de all black Mas o azul Suzuki é lindo, né? Eu estou ligado Ou você preferiu essa aqui? Eu não sei Outra coisa Embreagem deslizante e assistida Kick shifter up and down O acelerador é eletrônico Certo? E você tem um controle de tração Também dinâmico É isso, filhos Se vocês tenham gostado Estamos juntos E aguardando ansiosamente O test ride Ai Ai Não sei se você tem um controle de tração Não sei se você tem um controle de tração